O UOL tem um balanço dessas mudanças, aliás, esse balanço traz o PL como o maior partido da Câmara com essa janela partidária. O PL é o partido do presidente Jair Bolsonaro. Vamos dar uma olhada na reportagem da Lola Ferreira, do Lucas Valença e do Rubem Bertha. Há poucas horas do fim da chamada janela partidária, termina, como eu disse, às 11h59, o PL, partido do presidente Bolsonaro, se tornou a maior bancada da Câmara dos Deputados. De 2 de março, véspera do início da janela até o começo da tarde de hoje, a bancada do PL saltou de 42 para 69 parlamentares. Até agora, pelo menos 33 informaram a Câmara do ingresso na legenda e seis a deixaram. A sigla superou o PT, que oficialmente soma 53 cadeiras. O partido deve ganhar mais um deputado, segundo o UOL confirmou, mas a troca não havia sido oficializada na casa até agora à tarde. Grande parte dos novos deputados do PL veio do União Brasil, criado a partir da fusão do PSL com o Democratas. Até a véspera da janela partidária, a União tinha a maior bancada, 78, e até o começo da tarde passou a ter a terceira posição. Muitos saíram com 52 deputados federais. Levantamento feito pelo UOL. E aí